Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aí sobre foto e como a gente pode dar aqueles truques legais que a galera tem usado atualmente e fazer uma foto bem estilosa sem precisar de algo muito profissional, tipo você pode fazer tudo pelo seu celular. Antes de falar pra vocês as dicas e as coisas, os macetes que eu uso aí pra ressaltar meus pontos positivos e negativos, porque todos nós temos, vou ressaltar uma coisa, não é assinante do meu canal, só a primeira vez por aqui, prazer, meu nome é Alex Cursino, assina o canal pra você receber as próximas atualizações e já confere também aí os últimos vídeos, porque aqui a gente tem atualização sempre. E sempre nas atualizações eu sempre falo também sobre a curtida no vídeo, que é muito importante, então já deixa sua curtida aí, se você é novo, gato véio por aqui, porque faz toda a diferença, beleza? E assim o YouTube também entende que você curtiu o conteúdo e manda notificações, que é uma coisa que a galera tem reclamado bastante, mas é só passar sempre aqui no canal que a gente sempre tem conteúdo de diversos assuntos do universo masculino. E hoje a gente vai falar pela primeira vez sobre fotos, se você gosta de tirar fotos aí e ver que, tipo, não tá dando, tem algumas dicas pra passar pra vocês, como eu tava falando, todos nós temos pontos que a gente gosta de ressaltar e pontos que a gente gosta de esconder, mas antes de mostrar qualquer dica aqui, vou ressaltar uma coisa, você que tá me vendo aí, ó, você que tá me vendo, deixa eu chegar aqui perto, ó, tá vendo? Você aí mesmo, pobre, rico, gordo, magro, negro, branco, você tem a sua beleza e você tem coisas que você se sente inseguro, mas eu vou te falar uma coisa, não vale a pena você ficar fazendo vários retoques e se tornando uma pessoa que você não é. Então, vou dar alguns truques e macetes aqui pra vocês, pra você apenas ressaltar as partes boas e não dar tanta ênfase assim pra aquilo que te incomoda, beleza? Se você tem alguns problemas aí daquilo que te faz não gostar de foto, já comenta aqui embaixo também que a gente bate um papo nos próximos vídeos, beleza? Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que se atentar na hora de tirar foto é, meu cabelo tá legal? Tá de um jeito que eu vou ficar confiável na hora da foto? É, a minha roupa tá de um jeito que eu vou ficar confiável na foto? É, a minha barba tá em dia, caso você tenha a barba pra eu ficar bem na foto? Eu tô falando tudo em questão de confiança porque eu acho assim, que a primeira coisa que você também tem que se atentar é a confiança na hora de tirar essa sua foto. Eu me sinto muito mais confiante quando eu faço as minhas selfies assim. Eu vou começar a filmar a minha tela aqui agora pra vocês, só coloca aqui, porque vai ser em forma de bate-papo mesmo com vocês, pra mostrar como a gente vai editar essa foto. Nossa, mostrou agora a bagunça do meu quarto. Opa, voltou aqui pra mim aí. Ó, tá vendo que aqui eu não fico tão interessante e conforme eu vou subindo, o meu rosto dá uma ressaltada no maxilar e também no olhar. Então eu gosto sempre de deixar a altura da câmera. Olha que legal também. Outro segredo aqui é você guardar o RG na parte de trás do celular, mas beleza. Uma coisa que eu gosto muito é de deixar sempre a altura da câmera no meu olhar, porque eu acho que o olhar é uma das coisas que a gente mais repara na hora de fazer, na hora da gente conferir uma foto e uma selfie, porque é algo que te encanta ou não. É estranho a gente ver um homem falando isso pra outro homem, mas eu sei que você aí tá querendo aprender a fazer selfie e eu vou ensinar vocês como você pode fazer. Então daqui de baixo eu acho que não fica tão legal, mas eu vou fazer uma foto por aqui, ó. Faz uma cara aí, ó. Ó, você dá um sorriso. Ou você vem na parte de cima, como eu gosto de fazer aqui, ó. Deixa eu arrumar o cabelo, ó. Arruma o seu cabelo aí. Vou dar uma jogada nele aqui na frente pra ficar meio estilosão. E ó. Aí. Pronto, a gente já tem uma foto. O que eu gosto de falar pra vocês também é que, beleza natural sempre, mas tem algumas vezes que a gente, ao olhar, a gente fala, nossa, mas o tratamento da imagem, a imagem não ficou com as mesmas cores que eu vejo. Ou às vezes a câmera de vocês não tem uma fidelidade ao que você acabou de fotografar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui o Airbrush, que é um aplicativo que eu gosto bastante, que eles também sempre ressaltam a beleza natural. Eles têm diversos filtros por aqui. Então eu vou pegar aqui a foto que eu acabei de tirar. Eu ensinei como vocês podem tirar olheiras. Aqui no caso, como eu tô com uma iluminação boa aqui, eu não vou retirar minhas olheiras. E é um ponto também muito legal pra vocês se atentarem. A hora de fazer selfie, você atenta numa janela bem iluminada, numa claridade natural, que eu acho que também é algo que deixa bem legal a sua pele também, sabe? Dá aquela uniformizada. Que muitos de vocês acham que eu faço maquiagem ou coisa do tipo, mas eu tô mostrando aqui na tela agora pra vocês que eu não faço nada, 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 nada. Então, bora lá que agora a gente vai colocar filtro, que eu gosto de colocar filtro. Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, a infinidade de filtros que tem nesse aplicativo. São vários filtros, mas um que eu tenho gostado bastante, o que eu quero usar nesse vídeo pra mostrar pra vocês, é esse que tem sobreposição de imagens, tipo de cidade, de floresta. E tem essa de cidade aqui que eu peguei muito, muito, muito bem. Tá vendo? Olha a diferença do antes e do depois. Eu acho que eu vou dar uma melhorada aqui na minha olheira sim. Pera aí, quer ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou mostrar aqui, ó, olheiras. Vamos aproximar do meu olho, fazer aqui, dar uma passadinha. Você tá vendo que eu só tô dando uma suavizada? Aí eu venho, aperto uma, duas, deu uma clareada, ó. Tá vendo a diferença? Não alterei nada. Então, bora. Esses dias eu usei um filtro que se chama sólido aqui pra tapar um cadarço. Então, usa essas ferramentas mais pra você trazer beleza pra tua foto, sabe? Pra ressaltar a tua beleza. Tipo, o cadarço ali, eu sei que alguém ia falar e eu acabei excluindo o cadarço. Mas, tem pessoas que usam pra outras infinidades. Ah, infinidades, acho que é infinidades mesmo que fala. Mas eu quero fazer isso daqui, ó, da cidade que eu gostei bastante. E também tem um que eu tô usando bastante, que tá aqui no Modern. Modern, que é esse daqui, ó, que é o Muse. Eu tô gostando bastante, tá vendo? Ele traz bastante contraste pra foto. Eu já usei ele no meu Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, tá aqui, ó. Eu vou deixar lá, sabe aquela parte de destaques? Lá tem algumas dicas que eu deixei também com o Airbrush e de edições de foto que vocês podem passar lá e conferir o antes e o depois. Eu acho que eu vou deixar a minha foto com esse filtro aqui mesmo, que ficou melhor. Olha aqui, o antes e o depois. O antes e o depois. Ah, vai ser esse daqui mesmo. Vou postar agora lá no meu Instagram e vocês viram como é fácil de você fazer selfie. Ah, mas Alex, você tem prática. Então, você falou bem, eu tenho prática. Você consegue também fazer uma selfie melhor se conhecendo, praticando. Porque, gente, antes eu tirava muito perto, eu tenho o nariz um pouco grande, ficava maior ainda, então eu sei que se eu tirar um pouquinho mais pra cima, meu nariz, ele dá uma funilada e eu consigo real sobre o maxilar e deixar a minha barba mais completa. Então, você vai se conhecendo. Pega a câmera mesmo, tipo, vai se conhecendo aí. Não tem erro nenhum em você se conhecer. Isso é o maior acerto da nossa vida, é a gente se conhecer. Beleza? Todos os links aqui do aplicativo tá aqui embaixo. E também as especificações do que eu usei também nessa minha foto que eu vou postar lá no Instagram. Mas ela já tá aqui, ó, porque a truque de edição é maravilhosa, ó. Já tá pronta aqui na tela pra vocês. Então, espero vocês lá no Instagram. Se vocês quiserem baixar gratuitamente, o link tá aqui na descrição. E quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, desse bate-papo e desses toques. Beleza? Vou ficando nessa. Nos vemos na próxima. Até mais. Fui.